Oi minhas glitterosas! Hoje eu quero gravar um vídeo muito legal que é de sleepovers Eu estou aqui com meus priminhos que é Tutu e João Eu ia falar Tutu e João, mas é Tutu e João aqui E a gente está indo aqui para o carro para buscar minhas amigas Ashley e também Mel Porque a gente está fazendo um sleepover e esse sleepover vai ser louco Então se vocês querem ver aonde que a gente vai dormir Deixa bastante joinha e também se inscreve Então roda a vinheta, produção! Glitorosos, está parecendo que está de dia, mas não está, está de noite Então sabe de alguma coisa, mostra aí produção Olha pessoal, 7h22, 22 de julho E está sendo um tempo, porque aqui está verão e escurece Verão e escurece muito tarde Então vamos lá no carro para buscar a Mel e Ashley Vamos lá então Vamos lá, vamos lá buscar as meninas Literal, nós estamos chegando na rua da Mel Já estamos na rua da Mel Agora eu vou ligar para ela para sair Olha aí gente que está chegando Ei Mel Bora para o sleepover Litoral, agora estou aqui com a minha amiga Mel Agora a gente está chegando Agora a gente está indo para buscar a minha amiga Ashley Tchau 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 O que é isso, meu? É André de França. Achei, tome um! Achei! 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 Oi, Achei! Oi, Achei! Oi, Achei! O que é você? Oi! Gritarotas, agora todo mundo tá... Achei! 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 Meu aqui! E eu aqui! Gente, agora tá indo embora Pra gente correr, né? Mas não agora! O que vai fazer algumas coisinhas? Vai ficar 10? 1, 2, 3 Achei! 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 Eu posso acupir ela! Achei! 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 As coisas pra gente colocar na... Nossa cama. Então vamos lá! Olha onde que a gente vai dormir, piscina, mas eles não tem água A gente vai morrer, piscina, mas ele vai morrer A gente vai morrer, piscina, mas ele vai morrer A gente vai morrer, piscina, mas ele vai morrer Eu só vou pra cá Não tem tudo pra cá, não há pra colocar isso aqui Não tem tudo pra cá Ai, vai pra tua tira logo, tira Isso aqui a gente vai dormir A gente não vai colocar água O lugar da água vai ser... A coberta Ai, vai pra tua tira logo, tira 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 Olha isso que eu vou fazer Olha Nossa, isso que eu amo fazer Peraí, João, tira essa bufada Ligada, agora a gente vai Vou pegar os trevidetes E a gente já colocou as cobertas Vamos lá João Ai, você é papai, tira o logo, tira 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 Aqui é a nossa sala Aqui é a nossa sala E meu Aqui é a nossa sala Um sofá E a nossa sala tem uma televisão Pra gente ver muito essas coisinhas Então eu acho que já tá bom assim né Mãe gente Você pode pegar uma pipoca pra gente e a gente ver o movie Popcorn O que vocês vão querer assistir hein Não sei A gente vai ver o movie Nossa Hum Vou colocar aqui no chão Mais Popcorn Ai não Um pode ficar desse lado e um pode ficar desse lado É A gente vai ver o Lucas Neto de montanho E você é o montanho má Você é o má É você é o má É o filme e o filme Olha o foto Olha o foto dele e gritou Olha 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 Oi 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 Banho de piscina que vocês estão tomando aí? Eu já dormi Eu já dormi Eu já dormi Eu vou chegar aqui Porque é 100% real esse vídeo hein Eu vou chegar e vou mostrar tudo pra vocês Quando ela estiver babando Quando ela estiver babando dormindo Eu vou mostrar tudo pra vocês Um suquinho pra eles Que eles merecem né Ó Suco Eu não sou caçonete hein Não tem treino aqui com preto não Cuidado pra não cair na cama Na cama né meu Na cama Cuidado pra não cair na cama Na cama Liderosa Terminou o filme Você não me assistiu Terminou o filme e agora a gente vai escovar os dentes Porque deu um pouquinho de sono E a gente vai dormir Então mamá agora a gente vai lá escovar os nossos dentes Vamos tentar pegar Ai 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 Primeiro E o Tutu ali ó Tu não ta com pressa nenhuma né Tutu Não É mesmo É mesmo Tu foi você Não Isso Isso Esse daí é a cartinha da fada do dente Porque a fada do dente vai passar aqui essa noite Porque o João Tá banguelinho né João ó Nossa banguelinho Ó Olha o João ta banguelinho ó E eu ganhei o dente de ferro também ó O dente de ferro O João ganhou dente de ferro A fada dos dentes vai passar aqui essa noite, hein? Eu vou ficar com o olho aberto o dia inteiro, pra eu ver a fada dos dentes. Então ela não vai passar. É, você tem que dormir, porque se você ficar sempre acordada, ela não vai passar. Mas quando eu abro um barulhinho, eu vou abrir os olhos e aí eu vou ver já. Eu não sei, estou nem sério, mas eu não fiz boalho, sabe por quê? Porque eu já fiz tudo, essa é a minha segunda vez fazendo tudo. Gliterosas, agora nós vamos dormir. É, eu e a Aeste, meu cumprimento, já vamos dormir. Porque ela dormiu, e a Mel também dormiu. E agora a gente vai dormir. Então, né, beijinho, boa noite. Gliterosas, 15 minutos depois, já estava todo mundo assim, ó. Todo mundo já dormindo. Agora são 5h44 da manhã e estão todos apagados, todos dormindo. Gente, já estou escutando uns movimentos, os dois ali que acordou, ó. E as daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, quantas horas que é agora. Ó, 7h16. E as estão aqui tudo apagadas, ó. A Mel acordou? Deixa eu ver, Manoel. A Mel tá acordando e a Aeste, deixa eu ver a Aeste. A Aeste tá acordando também. E Manoel. Ó, ó. Ó o João. João Tutu já acordou. As três aqui tá preguiçosa ainda, ó. Eu acordei primeiro. Agora as gliterosas e os gliterosos merecem um cafezinho da manhã na cama, né? Aliás, na piscina. Então vamos lá levar pra elas, porque eles não querem tomar café da manhã na mesa. Querem lá na piscina. Então eles merecem hoje, né? Vamos lá. Hora do café da manhã. Gente, e agora nós temos uma outra coleguinha, uma outra gliterosa da Manoel aqui, que ela não dormiu. Mas já chegou cedinho pra tomar o café da manhã. É a Beatrice, né? Olá. Então vamos lá. Tomar o café da manhã. Deixa eu colocar no meio pra não entornar. Pera aí, pra não cair o chão. Aqui, ó. Vamos pôr aqui no meio. Aí vocês escolhem. Tem, ó. Tem pãozinho com creme cheese. Pãozinho de queijo. Com queijo. Torradinha com queijo. Aí vocês escolhem o que vocês querem comer aí. Isso aqui é o chão que vocês querem comer. Eu tô com muito saudade. E um smoothie com fritas. Gostoso! Gostoso? Delícia. Parece bom, mas eu não gostei. Líderosa! Terminou com o nosso café da manhã. Agora a gente vai fazer algumas coisas, né? Espero muito que vocês tenham gostado da nossa cama. Co-coroma. Aqui. Piscina. 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 Mas sem água. Então vocês gostaram. Eu gostei, vocês gostaram? Bastante E também se inscreve no canal se ainda não for inscrito Então, tem um abraço e tchau